Muita gente gosta de comemorar o ano novo em embarcações, mas é preciso cuidado. Todos os tripulantes e passageiros devem ter colete e salva-vidas. Além disso, a quantidade de pessoas deve respeitar a capacidade de cada embarcação. Um fim de ano diferente, com diversão em plena água. Muita gente vai passar a virada do ano em barcos, seja em rios, lagos ou no mar. Edmilson é comandante dessa embarcação. Hoje à noite vai receber convidados para o Réveillon. Ele trabalha com turismo e há quatro anos faz viagens pelo Lago Paranuá, em Brasília. Edmilson diz que não abre mão da segurança dos passageiros. Mas tem que obedecer, na verdade, todos os itens de segurança. Quando se estabelece uma norma, é já em função de todo um conjunto de estudos, para que as pessoas, ao utilizarem aquele equipamento, eles tenham exatamente a segurança devida. Para não embarcar numa furada, é preciso ficar atento a alguns detalhes impostos pela legislação. Os barcos devem respeitar a capacidade máxima de passageiros. Colete salva-vidas com fácil acesso e de acordo com o número de tripulantes, sendo 10% destinados a crianças. É necessário ainda observar a documentação do condutor. Ele precisa ter habilitação específica e título da inscrição da embarcação na marinha. E assim como o motorista de automóvel, não pode beber de maneira nenhuma. Para garantir que as regras de segurança sejam cumpridas, a marinha vai manter um esquema de vigilância em todo o país. Se tiver alguma suspeita, não entre nessa embarcação. Verifique, saiba primeiro quem é o condutor dessa embarcação. Entre em contato com o comandante da embarcação ou o seu responsável. Verifique se realmente quem apresente de possível se apresentar até o condutor da embarcação. Para denunciar irregularidades em embarcações, basta ligar para o número 185.